O homem é o lobo do homem. Homo homini lupus. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Mais uma frase famosíssima aqui pra vocês, se contrapondo a uma outra que já saiu aqui no canal, que é a de Rousseau, que entende o homem como bom e que a sociedade o corrompe. Mas a frase de hoje é de autoria do Thomas Hobbes. Esse senhorzinho aqui de nariz longilíneo. Bem, pra ser justo, essa frase não é do Hobbes. Mais uma pegadinha aqui. Essa frase é do dramaturgo romano chamado Plauto. O Hobbes utiliza essa frase na obra dele, mas é a filosofia do Hobbes e o uso que o Hobbes faz dessa frase que torna essa frase tão famosa. Thomas Hobbes foi um pensador britânico do século XVII e o seu pensamento se engajava no contexto do empirismo moderno. Apesar de possuir diversas formações distintas, tais como filosofia e matemática, Hobbes destacou o mesmo foi no campo da filosofia política, sendo autor do famoso livro Leviatã. Esse livro se trata de uma das primeiras teses contratualistas da humanidade. Lá nessa obra, Hobbes descreve o estado da natureza humana como um estado de luta permanente, a guerra de todos contra todos. Essa referência da eterna guerra de todos contra todos, do latim bellum omnium contra homines, é também uma das outras frases tão famosas do autor. A partir disso, Hobbes irá propor que o governo estatal é a única forma de estabelecer paz entre os seres humanos, já que eles vivem em constante estado de guerra. Se inspirando num monstro mítico chamado Leviatã, que inclusive até aparece na Bíblia, Hobbes irá descrever ao longo do livro toda a estrutura da sociedade a partir de um governo absolutista no qual os cidadãos abdicam de parte da sua liberdade pela paz e pela segurança que só o estado hierárquico pode promover. Então agora a gente vai para os conceitos para entender essa frase definitivamente. O primeiro conceito importante é o de empirismo, inclusive tem vídeo aqui no canal. Como muitos pensadores britânicos da modernidade, Hobbes também partilhava de uma chave epistemológica empirista. Todas as suas avaliações em relação ao comportamento humano, formas de organização e relações sociais e políticas se baseavam ao máximo na observação empírica. Como também a filosofia dele se limitava somente a uma visão mais empírica da realidade, o que significa que a política do Hobbes é uma política baseada na própria realidade. Não há nada de ideal aqui. Hobbes, por exemplo, jamais vai buscar justificar uma ação humana em algum tipo de índole transcendental ou em algum precedente espiritual, Deus. Ele sempre vai se ater a uma parte mais descritiva dessas ações do que impositivas, do que idealistas. Outro conceito, então, é o de natureza humana. Partindo do método empírico que eu acabei de explicar, Hobbes constata que, ao longo do desenvolvimento da humanidade, o comportamento dos seres humanos sempre se desenvolve a partir do egoísmo. Assim sendo, então, o ser humano possui um estado natural de luta, de conflito, de subjugação, de coerção entre os seus semelhantes. Não há paz em nenhuma relação. Ou, a paz talvez só seja mantida nessas relações humanas quando há interesse do ser humano, ou seja, egoísmo. Então, agora fica fácil entender a frase quando a gente percebe que ela vem de uma indução mesmo do próprio autor, de uma observação empírica do comportamento humano ao longo do desenvolvimento da humanidade. Assim como os seres humanos agem impelidos inicialmente pelo egoísmo, os seus comportamentos iniciais são sempre de opressão, de domínio, de luta um para com o outro. Como se os seres humanos agissem inicialmente como caçadores de sua própria espécie. Essa frase, então, que não se encontra no Leviatã, tá? Que se encontra nessa obra aqui do Cidadão, mostra esse estado de natureza humana e argumenta que a única forma de saída desse estado inicial são as organizações sociais e as formas de governo. E que essas formas de governo, por sua vez, não deixam de exercer de forma organizada a própria coerção sobre os seres humanos. Ou seja, a gente acaba trocando uma coerção de uns pelos outros para uma coerção um pouco mais legalizada, que é a coerção do estado sobre nós. O contrato social, então, de alguma forma, também é uma opressão, só que organizacional e consentida por todos e exercida pelo governante. Para que o estado natural dos seres humanos seja coibido e controlado e não volte. Para que assim a gente possa viver em paz. A gente entrega o nosso poder na mão de um soberano. Inclusive, para Hobbes, esse soberano, ele é absolutista para que a gente possa viver em segurança e paz. O preço da nossa paz e segurança social acaba sendo, então, a nossa liberdade. E aí, você concorda com Hobbes que o estado de natureza de todos nós, seres humanos, se assemelha a um estado de guerra? Você é naturalmente egoísta? Todos nós somos naturalmente egoístas? Somos caçadores e caças? Me conta aqui nos comentários, compartilha esse vídeo e a gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!